Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, o professor Cacildo Souza aqui, este é o primeiro de cinco vídeos que eu vou fazer com dicas finais para a redação do Enem 2017, são dicas pontuais, nós não vamos trabalhar com modelos de texto, são dicas apenas para consolidar a preparação, aquelas últimas dúvidas que vocês possam ter, dicas finais para a redação do Enem 2017. As duas primeiras dicas que nós vamos dar, que nós vamos colocar para vocês, é em relação aos temas, não tente adivinhar o tema pessoal, olha eu coloquei aí o artigo definido em destaque, não tente adivinhar o tema, evidentemente que vocês podem ter uma noção de que temas, temas que estão sendo mais trabalhados, que estão sendo mais discutidos, esses temas estarão de alguma forma ligados às questões sociais, Então é você entender que eles estão ligados às questões sociais, você pode fazer suas projeções, mas se você ficar com isso como prioridade, você vai ter um não, talvez você não tenha um resultado tão positivo, porque você vai esquecer do principal, que é a formatação, que é saber escrever, saber argumentar, independentemente de qual seja a proposta de redação, a interpretação, a proposta de redação, então não vamos ficar focados no tema, ele será um tema de natureza social, E se você se preparou durante esses meses, se você fez suas leituras, qualquer que seja o tema, você vai ter condições de abordar e discorrer, porque você sabe fazer as interligações, é uma lembrança aqui em relação a essa situação, é que desde a primeira edição do Enem em 1998, nós vamos para a vigésima edição, 19 temas já foram trabalhados, e não é costume repeti-los, isso aí, sim, serve de projeção, porque você pode ter uma expectativa de um tema que ainda não apareceu, No entanto, não está descartado, apareceu um tema que já caiu, porque cada proposta de redação tem sua realidade, imagina aí, quase 20 anos de Enem, é o vigésimo ano, faz 19 anos, você, as coisas mudam demais, as discussões também mudam, então uma proposta de redação lá do início, não quer dizer que seja igual a proposta de redação atual, então você pode ter sim um tema repetido, mas é bom saber que em nenhum caso ainda houve repetição do tema da redação do Enem, Então fiquem atentos em relação a isso, mas fiquem tranquilos em relação a essa obsessão com acertar o tema, isso, o foco da proposta, eu acho muito mais importante do que querer adivinhar o tema, não confunda assunto com tema, tampouco tema com foco da proposta, o assunto é a abordagem geral, vamos dizer, educação, aí o tema já é uma especificidade em relação a esse assunto, a educação brasileira no século XX, ou o analfabetismo no Brasil no século XX, então você já delimita mais, e o foco da proposta é o que a proposta da redação pede para você fazer com esse tema, eu posso ter educação como assunto, analfabetismo como tema, mas a proposta quer o que em relação ao analfabetismo? Quer que você faça uma análise dos dados? Isso aí seria pouco provável porque fica mais para o texto expositivo, mas quer que você diga ou encontre sugestões para continuar erradicando o analfabetismo, que ainda existe, minimamente, mas ainda existe, ou o que é que essa proposta quer em relação ao analfabetismo? Quer que você apresente resultado de programas que serviram para erradicar, para amenizar esse analfabetismo? Então você tem que entender a proposta, mas a proposta vai estar enquadrada num tema que estará enquadrado em um assunto, então o foco da proposta é o que, se você observar, você corre menos risco de zerar a redação, porque você pode fugir parcialmente ou totalmente ao tema, cuidado, tenham muita serenidade, então essas dicas do primeiro vídeo de um total de cinco, que ficam aqui para vocês, dicas pontuais para a redação do Enem 2017, professor Cacildo Souza. Grande abraço e até o próximo vídeo, mas continuem vendo também os nossos vídeos de resolução de questões aqui neste mesmo canal. Valeu!